E do lado esquerdo, já falámos, o Benny Júnior tem 19 e o Falec joga à frente, ele tem 20. Portanto, 4 jogadores dos corredores não têm mais que 20 anos. A bola para um desses homens, Benny Júnior. Avança Benny, o lateral esquerdo, Marfinense. Ainda há insistência por intermédio de Nipa. Abertura de Nipa, joga em Texel. O cruzamento para o coração da área, capseamento e marca! Marca o Mafra por intermédio de Miguel Falec. De cabeça, pleno de oportunidade e com rédea solta. Na grande área do Desportivo, não tinha marcação e de cabeça encaixou à esquerda do guarda-redes Vazinha. Mérigo também de Atim, que arrastou com ele a defensiva do Desportivo de Chaves, ali no meio. E abriu um espaço na zona da grande penalidade para, com a cabeça, fazer um pênalti em andamento. Miguel Falec, depois de uma jogada bem agizada, a bola quando chega aos pés do Nipa, normalmente leva olhinhos quando sai de lá. É um jogador com capacidade de entrega e visão de jogo muito grande. Texel subiu muito bem, cruzou atrasado. E lá está, apareceu Miguel Falec para fazer golo e deixar o Mafra na frente do marcador. É a primeira vez que o Mafra faz um golo de cabeça, esta época, Miguel Falec abrir o Ativo.